E olha, o corpo de Teori Zavascki saiu agora há pouco do IML de Angra dos Reis e deve chegar a Porto Alegre nas próximas horas. Amanhã, parte do velório será aberta ao público. Na sede do Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, as bandeiras estão a meio mastro. O local para o velório do ministro Teori Zavascki foi uma escolha dos filhos. Enquanto ainda é difícil explicar. Eu olho a TV e digo, ah, morreu o ministro, mas de alguma forma o pai ainda vai me ligar, sabe? A ficha vai cair em algum momento. Quem já perdeu, acho que um parente próximo sabe a dor que a gente está passando. O velório começa ainda de madrugada, só para amigos próximos e parentes. A partir das 11 horas da manhã deste sábado, será aberto ao público e deve durar até o fim da tarde. Da sede do TRF, o corpo segue para o cemitério Jardim da Paz, em Viamão, na região metropolitana, onde será sepultado numa cerimônia que será fechada. Porque não é fácil isso, tu jantar com uma pessoa assim, dois dias antes, brincar, dizer bobagem, falar de tudo, de Grêmio, de outra vida, e de repente tu recebeu uma notícia dessas, né? Teori construiu a carreira jurídica no Rio Grande do Sul. Chegou ao STF em 2012, onde teve atuação destacada ao relatar a Operação Lava Jato. Ele vinha para as bancas, vinha a dar palestras, de modo que mesmo licenciado, ele, por assim dizer, continuou desempenhando o papel de professor. Dificilmente nós vamos conseguir preencher esse vazio que ele deixa.